Olá minha gente, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você participando, interagindo aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o número na sua tela para você mandar imagens, vídeos, fotos, para você ser repórter por um dia aqui no nosso jornal. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2019. Clique aí no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações. Você será avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. O que é notícia? Está aqui no canal da TV SB Notícias. Olha, a partir de hoje, quinta-feira, o atendimento do pronto-socorro Edson Mano, aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste, passará a ser no Hospital Santa Bárbara, ali na ala do Laboratório da Unidade. O motivo da mudança é devido às obras que estão ocorrendo no PS. Desde segunda-feira, o laboratório do hospital está atendendo em novo local, temporariamente, lá na Avenida Sábato, Ronsine. Está certo? Então está aí, aqui no nosso informativo no jornal da TV SB Notícias, você interagindo com a gente. Pessoal aí do portal SB Notícias, obrigado pelo carinho, viu? É, muito bem. Vamos lá, pessoal. Olha aí, nós temos uma informação que chegou aqui na nossa redação. O rapaz que foi... ele roubou um veículo de um aposentado de 81 anos na noite de quarta-feira. Esse rapaz de 28 anos, ele foi preso pela polícia militar de Santa Bárbara do Oeste. O roubo ocorreu na Vila Grego, aqui na cidade. Veja só, durante o assalto, o idoso foi agredido. Ele foi socorrido, levado ao pronto-socorro Edson Mano, com ferimentos nos braços. O rapaz, então, de 28 anos, foi preso pela PM em Santa Bárbara do Oeste e foi recolhido à cadeia pública de Sumaré. Vamos falar de coisa boa? Final de semana está quase chegando, né? Olha aí, deixa eu falar com você agora. Aqui, veja só. A festa de Santa Rita, né? A festa de Santa Rita, dia da Padroeira, semana que vem, lá no bairro Santa Luziga. E no sábado, tem missa, às 18 horas. E logo após, será realizada a quermesse com show de prêmios. No domingo, as festividades continuam. Terá missa, às 10 horas da manhã, com a distribuição do tradicional frango assado. Às 13 horas, a continuidade do festival de prêmios. E na próxima semana, será distribuído o bolo de Santa Rita aos fiéis. Tá aí, festa de Santa Rita, lá no bairro Santa Luziga. Uma festa tradicional, muito gostosa. Você participar com a família, convidar os amigos, convidar aí toda a cidade, toda a nossa região. Tá bom? Olha os trabalhos, olha aí, presta muita atenção. Os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti e as demais pragas urbanas seguem aqui em Santa Bárbara do Oeste. O jornal da TV, SB Notícias, já fez inúmeras reportagens, inclusive falando dos entulhos que são jogados aí por parte da população. Infelizmente, tem pessoas que não têm consciência e acabam descartando aí lixo em praças públicas, em vias públicas aqui da cidade. E olha, ontem, quarta-feira, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste fez a limpeza na área pública entre os bairros Nova Conquista e Parque Zabane, lá na zona leste aqui da cidade. O descarte regular de entulho, a gente sabe que é proibido por lei. Vai aí, né, a consciência também de cada um. E se você viu um descarte regular, denuncie. A Prefeitura pede a conscientização de todos sobre a proibição de descartes em área pública. Você pode denunciar. A denúncia pode ser sigilosa pelo telefone da Guarda Civil Municipal, que é 153. Ou também pelo telefone da Fiscalização de Obras e Posturas aqui de Santa Bárbara. No telefone que a gente coloca aqui na tela é o 3463-7878. Gente, vamos cuidar da nossa saúde, da nossa cidade e da nossa saúde também, claro, né? Não descartando aí lixos em vias públicas. Motorista de 57 anos foi resgatado de um matagal e com vida, veja só. Foi lá no bairro Loiolas, em Limeira. Ele ficou 15 dias desaparecido. Veja aí nas imagens, imagens essas da comunicação da Guarda Civil Municipal de Limeira. Ficou esse senhor aí, ficou 15 dias desaparecido. E segundo a guarda, ele foi localizado na tarde de ontem por dois pescadores que passavam pelo local. E que por sinal, local esse de difícil acesso. O homem estava desnutrido e com cortes nas mãos e na boca. A filha dele informou à polícia civil que o pai saiu de casa por volta das quatro da tarde e não retornou mais à residência. A delegacia de investigações gerais, a DIG de Limeira, vai investigar este caso lá em Limeira. Que sorte, hein? Nasceu de novo esse senhor aí, de 57 anos, desaparecido por 15 dias lá. É como que uma pessoa dessa conseguiu sobreviver? Estava bastante desnutrido. Foi levado também para o atendimento médico lá na Santa Casa de Limeira. Bom, Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Por hoje é só. Obrigado pelo carinho a todos vocês, internautas do portal SB Notícias. Mande sugestões de pautas, de reportagens aqui para a nossa redação através do nosso WhatsApp. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.